Neste vídeo vamos tentar perceber o que é que acontece quando somamos ou subtraímos dois vetores. E depois vamos também ver o que é que acontece geometricamente e como é que nós podemos entender isso geometricamente. Então, vamos supor que temos aqui o vetor A, temos aqui um vetor A com coordenadas 3 menos 1. E depois temos um outro vetor, o vetor B, que tem coordenadas 2, 3. E vamos querer somar estes dois vetores. E vamos ver o que é que acontece quando somamos dois vetores. Então, vamos supor que temos o vetor A e depois queremos somar com o vetor B. Então, a regra é, quando nós queremos somar dois vetores, o resultado vai também ser um vetor. E vai ser um vetor cujas coordenadas vão ser a soma das coordenadas correspondentes dos vetores que estamos a somar. Reparem, o vetor A mais o vetor B vai ter coordenadas. Este vetor tem coordenadas. As coordenadas deste vetor vão ser, reparem, vão ser 3, a primeira coordenada do A mais 2, a primeira coordenada do B, e depois a segunda coordenada do A, menos 1, mais 3, a segunda coordenada do B. Reparem, isto vai dar 3 mais 2, que é 5, e depois menos 1 mais 3, que é 2. 5, 2 vão ser as coordenadas do vetor A mais B. Então, agora vamos ver o que é que acontece quando nós subtraímos os dois vetores. Vamos supor que nós temos o vetor A e agora subtraímos B. Então, fica A menos B. A regra é que, mais uma vez, vai resultar um vetor. E já estão mesmo a ver o que é que vai acontecer. A regra é que vai resultar um vetor cujas coordenadas vão ser a subtração das coordenadas correspondentes de A e B. Reparem, este novo vetor tem coordenadas, as coordenadas deste novo vetor vão ser, reparem, vão ser 3 menos 2, 3 menos 2 vai ser a primeira coordenada, a segunda coordenada vai ser menos 1, menos 1, menos 3, menos a segunda coordenada do B. Então, isto vai dar, reparem quanto é que isto vai dar, isto vai dar 3 menos 2 dá 1. Esta é a primeira coordenada do vetor A menos B e a segunda coordenada é menos 4. Muito bem, mas isto aqui é, digamos, a álgebra da soma e da subtração de dois vetores. Vamos ver o que é que acontece geometricamente quando nós somamos ou subtraímos dois vetores. Para isso, nós vamos considerar aqui um sistema de eixos, vamos considerar aqui um referencial. Este aqui é o eixo dos y, este é o eixo dos x. Então, reparem, o vetor A tem coordenadas 3 menos 1. Então, nós vamos pôr aqui 1, 2, 3, menos 1. E podemos desenhar aqui o vetor A, apontar aqui para este ponto e com base aqui na origem. Reparem que não tinha de ser assim, nós podemos representar este vetor num sítio qualquer. Mas quando não é dito nada em contrário, normalmente nós colocamos aqui a base deste vetor, o ponto inicial deste vetor, colocamos aqui na origem. Este aqui é o vetor A. Então, agora podemos representar o vetor B. O vetor B vai ter coordenadas 2, 2 e depois 3. 1, 2, 3. Ele vai apontar aqui para este ponto, se nós também desenharmos aqui com a base na origem. Este aqui vai ser o nosso vetor B. Mas quando nós queremos somar dois vetores geometricamente, a melhor forma de representar o vetor B não é aqui, é no outro lado. Reparem, reparem o que eu vou fazer. Em vez de o representar aqui, vou representá-lo antes aqui, com base aqui no ponto final do vetor A. Reparem, eu vou andar também duas unidades aqui para a direita e depois uma, duas, três para cima. Ele vai apontar para aqui. Reparem, ele vai apontar para aqui. Reparem que podemos fazer isto porque podemos desenhar o vetor onde nós quisermos. Desde que consideremos a direção dele, o comprimento dele e o sentido dele, nós podemos desenhar com a base onde nós quisermos. Reparem que este vetor, no fundo, é exatamente o mesmo do que aquele que estava aqui desenhado. Ele tem exatamente o mesmo comprimento, a mesma direção e o mesmo sentido. E agora, o vetor A mais B vai ser o vetor que aponta da base aqui do A para o ponto terminal aqui do vetor B. Este vai ser o A mais B. O vetor tem coordenadas 5, 2. E nós podemos confirmar aqui. Reparem, 1, 2, 3, 4, 5. 5 unidades aqui no eixo dos x's. E depois, aqui, 1, 2, 2 unidades aqui no eixo dos y's. 5, 2. Este aqui é o vetor que é a soma do vetor A com o vetor B. Ou seja, desenhamos o vetor A e depois desenhamos o vetor B com base no fim do vetor A. E isso vai nos apontar para o fim do vetor A mais B. E assim, podemos, digamos, ter uma ideia intuitiva de como é que é o vetor A mais B, geometricamente, sem fazer as contas. Vamos ver agora o que é que acontece com a subtração. Então, quando nós queremos subtrair dois vetores, o truque está em pensar que fazer A menos B é a mesma coisa que fazer A mais menos B. Então, nós vamos começar por representar o vetor menos B. Reparem, o que é que é o vetor menos B? Vai ser o vetor que vai ter a mesma direção do vetor B, mas depois um sentido contrário. E nós vamos representá-lo com base aqui neste ponto, aqui no ponto onde o A termina. Então, vai ser um vetor que vai apontar aqui nesta direção. Reparem, ele vai ter a mesma direção e sentidos contrários em relação ao vetor B. Este aqui é o vetor B. Este aqui é o vetor menos B. Reparem, então, o A menos B vai ser a mesma coisa que o A mais menos B. Ou seja, o vetor A menos B vai aqui da origem em direção aqui a este ponto. Este aqui vai ser o vetor A menos B. Vai ter coordenadas 1 menos 4. E podemos confirmar isso aqui. Reparem, ele anda aqui uma unidade aqui no sentido do eixo dos x e depois anda 1, 2, 3, 4. Na prática, menos 4, porque andámos aqui no sentido negativo. Então, ele andou menos 4 para baixo. Então, reparem que este vetor tem, de facto, coordenadas 1 menos 4. Este aqui é o vetor A menos B. Então, neste vídeo, nós vimos, então, duas formas de somar e subtrair vetores. Uma delas é esta forma mais algébrica, em que nós simplesmente somamos ou subtraímos as coordenadas correspondentes. Outra forma é uma forma mais geométrica, em que nós colocamos o vetor, o primeiro vetor que queremos considerar, neste caso, o vetor A. E, se queremos somar com o vetor B, nós desenhamos o vetor B aqui, tendo como base o fim aqui do vetor A, e ele vai apontar para o ponto onde vai terminar o vetor A mais B. Se for a subtração, nós, em vez de colocarmos o mais B, colocamos o menos B, ele vai apontar em sentido contrário, e, mais uma vez, no fim, temos o ponto final do vetor A menos B, aqui, neste caso, a castanho. Espero que isto tenha ajudado a ter uma boa intuição do que é somar dois vetores e subtrair dois vetores.